Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, tô aqui na ansiedade porque faltam agora 4 inscritos pro canal bater 10 mil inscritos aqui, ó. Então, porra, um tempão que eu coloquei isso como meta. Inclusive, tá debaixo da minha mesa num post-it que eu escrevi, tipo, quero bater 10 mil seguidores inscritos, né? Inscritos aqui no YouTube. E tá aqui debaixo da mesa e tal como meta. Então escrevam suas metas. E bom, tô aqui na expectativa. Faltam 4. Quando eu bater 10 mil aí, volto aqui. Enfim, vai rolar um vídeo aí de react do meu primeiro vídeo que eu, como prometido, algum vídeo aí no canal, prometi isso. E, enfim, é um vídeo meio vergonha alheia, mas também mostra todo o processo aí de evolução e de quanto fui me dedicando no canal e tá e fui melhorando conforme o tempo, certo? Mas vamos aí esperar bater os 10 mil primeiro. Fala, meus amigos. Bom, definitivamente falta um inscrito, mano. Um inscrito pra gente bater a marca de 10 mil inscritos. Caralho. Pô, nojo é a hora. Nojo é a hora de chegar aqui e falar bateu. Aí, 999. Meu querido, se liga. 10 mil inscritos, porra. 10 mil inscritos, mano. Vocês não fazem noção de quantos trampos teve? De quanto comprometimento tive com esse canal? Quantas noites que eu não dormi pra fazer roteiro, pra fazer edição? Enfim, então, ver, bater 10 mil é um... Pô, tô muito realizado. E, como prometido, né? Eu falei que postaria o meu primeiro vídeo aqui, fazer um react do meu primeiro vídeo. Vou arrumar aqui os equipamentos pra, de fato, fazer esse vídeo. Vai ser um pouquinho de constrangimento, porque o meu primeiro vídeo ficou muito ruim. E eu vou explicar isso ao decorrer aí e tal. Mas, enfim, tô bem feliz de ter batido 10 mil inscritos. Primeiramente, quero agradecer vocês que se inscreveram, que são inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio e por essa troca aí e tal de inscrito pelo conteúdo que eu produzo. E é isso. Tô muito feliz. Assim, demais. Enfim, vou arrumar aqui as coisas pra fazer o react e falar um pouquinho mais sobre todo esse processo, beleza? Fala, meus queridos. Bom, basicamente, tá tudo aqui preparado já pra fazer esse react aí. Bom, quero dizer que esse vídeo, ele foi gravado em 2018 e foi o primeiro vídeo do canal, certo? E nessa época, tipo, o canal se chamava Faz Sentido, não era nem bem que se desplei. E nessa época, eu comecei o canal com um quadro que se chamava Interpretação Musical, que eu pegava uma música e explicava a origem dela, né? como que ela surgiu ou o que que o compositor tava pensando, como escreveu aquela música, os fatos históricos, enfim, a ideia básica de tudo, de como tudo começou foi essa, tá ligado? Então, eu criei esse vídeo, só que assim, eu não tinha noção nenhuma, zero noção de nada, tá ligado? tipo, vocês vão ver aqui que, porra, a câmera tava gravando e metade da minha testa tava cortada, a edição, quem fez a edição desse vídeo foi minha irmã, não foi nem eu, minha irmã que fez a edição desse vídeo, porque eu não sabia nada de edição, não sabia nada de nada, não sabia nada de YouTube, nada de edição, tinha um sonho, que era começar a produzir conteúdo, começar a produzir vídeos, e, enfim, fui atrás e fiz meu primeiro vídeo, basicamente é isso, né, bom, então antes de eu começar aqui o react de fato, gostaria muito de pedir o seu like nesse vídeo, tô aqui pra comemorar os 10 mil inscritos, né, como vocês viram aí no começo do vídeo, bati 10 mil, tô muito feliz, muito orgulhoso de mim mesmo, que porra, foram anos e anos de muita determinação, quem me conhece, né, quem me acompanha, quem tá lado a lado de mim e tal, sabe que, velho, foram anos em que eu abdiquei de fazer rolê, ou que eu virava madrugada pra fazer roteiro, pra produzir conteúdo e tal, sabe, então, é um processo difícil, né, a galera falar, produzir conteúdo é você ligar a câmera e falar um monte de baboseira, mano, tem muita gente que faz isso, certo, mas não é o meu caso não, eu pesquiso muito pra poder falar qualquer coisa, e os vlogs que eu faço hoje em dia, tipo, eu falo um pouco sobre a minha experiência do dia a dia, morando fora e as adversidades que eu vou passando e tal, tipo, eu vou passando meio que essa ideia, certo, mas não é fácil produzir conteúdo e ao decorrer do vídeo eu vou falando mais coisas assim que fiquei engasgado esse tempo todo, tá ligado, e agora vou falar tudo, todas, então, primeiramente, vamos assistir esse vídeo aí comigo, ver o que vocês acham, tô aqui com a minha mão ferrada ainda, mas é isso, vamos lá, que eu quero, que eu tô ansioso também, então, se inscreva no canal, bati 10 mil, mas significa que agora eu não quero mais inscritos, então, continua se inscrevendo no canal e mandem esse vídeo para outras pessoas, mandem os outros vídeos que eu fiz que ficaram assim, tipo, do Elvis Presley, que ficou assim, surreal, o vídeo, a edição, roteiro, parceiro meu participou, ele vai participar de outros vídeos também, enfim, compartilha esses vídeos aí para gerar, beleza? Agora vamos lá, assistir meu vídeo aqui, tá meio difícil, com uma mão meio zoada, mas enfim, momento vergonha alheia, mano, bora lá, esse seu canal faz sentido, olha aí, essa vinheta aí, eu que fiz na época, não lembro qual programa que eu usei, mas eu que fiz, vai, ficou boa, ficou de boa, mas vamos lá, só ficou longa, para começar, eu escolhi a música O Preço, de Charlie Brown Jr., vocês já começam a ver que logo de cara, no vídeo, tem um cachorro de fundo latindo, eu sofria muito isso quando eu gravava no Brasil, aliás, gravei poucas vezes no Brasil, né, porque eu ouvi muitas críticas que eu parei de produzir conteúdo, e vou falar isso no final do vídeo, então fica no final do vídeo, vocês vão ver o porquê que eu parei de produzir conteúdo por mais, acho que por uns dois anos que eu não produzi nada, fiz dois vídeos, não, fiz uns quatro vídeos no começo, recebi umas críticas e parei de produzir conteúdo, então vocês vão se ligar o porquê e o que que eu acho disso tudo, mas, você já vê que tipo, a minha cara está cortada, certo? A câmera está muito próxima, né, e barulho, tipo, o áudio está bem ruim, dá pra ver o barulho do cachorro latindo de fundo, mas vamos lá, vamos continuar. ... ... ... ... ... Eu falo, foi lançado o nome de 1999, faço um gesto assim, ó, pra cima, porque, na época, o que eu queria é que na hora que fosse pra edição, rolasse, tipo, o nome lá escrito, o número, né, tipo, o gesto que eu fazia, apareceu alguma letra, pai e tal, mas minha irmã que editou e ela não sabia colocar isso e depois que eu comecei a editar, no começo, eu também não sabia colocar, eu não sabia colocar uma letra na parte do vídeo assim e tal, sabe? Então, vocês pegam meus vídeos de hoje, tipo, eu recebo muito elogio sobre a qualidade do vídeo, né, a qualidade dos vídeos, no caso, e é o que me deixa muito feliz, a melhor coisa que tem é quando viram pra mim e falam, meu, assisti um vídeo seu de 25 minutos de meia hora e eu não vi o tempo passar. Enfim, isso remete à edição, que foi muito boa, ao roteiro também, que ficou legal e tal, consegui prender a atenção da pessoa na tela. Mas aqui, enfim, eu faço alguns gestos que era onde eu colocaria, onde eu queria que tivesse algum texto, alguma data, alguma coisa. E foi regravado em 2003 no Acústico MTV do Charlie Brown Jr. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar, existe sempre um outro jeito de se poder chegar, sangue bom. Pois bem, essa música fala um pouco da relação que o Chorão tinha com o seu pai. Amor e Conflito, por que é ser que... Caralho. Que é o rum que segue a relação dos dois, porque o Chorão sempre foi aquele cara maloqueiro, de rua, que era pedrada mesmo e tal, e o pai dele sempre foi o cara mais sério. E sempre rolou esse conflito entre os dois. Só que, mesmo com isso, o pai do Chorão nunca deixou de ajudar ele da maneira que era cabível pra ele naquela situação. Porque o Chorão vinha de uma família muito simples. Tá sempre tendo que pagar o preço. Em meados dos anos 2000, o pai do Chorão morreu em seus braços, vítima de um câncer que ele vinha lutando há aproximadamente 10 anos. Isso abalou muito o Chorão, fazendo com que ele se afastasse aproximadamente uns seis meses da banda. E ele chegou mesmo que pensaram em desistir. Mas depois de seis meses, ele... Mano do céu! Vergonha! que de um jeito ou de outro ele queria chegar em um determinado lugar e conseguiu chegar. Porém, o pai dele já não estava mais vivo pra poder viver tudo aquilo bom que ele tinha construído. Entendeu? Agora que eu tô legal, que eu me sentiria pronto pra ser o filho que ele sempre quis que eu fosse, ele não tá mais comigo. E esse é o preço. Bom, é isso aí, galera. Se você curtiu, dê o seu like, se inscreva nesse canal. Vou deixar aqui o... deixar aqui o... No Instagram. Então me segue lá. E é isso aí. Se vocês quiserem ouvir esse som, tem disponível no Spotify nas duas versões. Até a próxima e fica um pouco mais com o Charlie Brown Jr. Yeah! Enfim, esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, certo? Você viu que eu tava bem inexperiente, mas foi o primeiro vídeo, então não tem como você cobrar a experiência ou que a pessoa fale mais correto, sabe? Tipo, que a edição seja perfeita e tal. Começo é começo, né? Mas o que aconteceu é logo de cara eu comecei a receber muita crítica de pessoas que estavam muito próximas a mim, tá ligado? E pessoas que, porra, eu considerava bastante. Então, tipo, eu ouvi muito dizer que ah, quem... quem faz vídeo pra YouTube não sabe, por exemplo, comprar um desodorante ou... faz vídeo com a câmera que o pai comprou, com a luz que o pai que paga, com a internet que o pai que paga, essas... idiotice, tá ligado? pra te colocar pra baixo e tal. E, enfim, naquela época já, tipo, eu ajudava que seja fosse com o mínimo, tá ligado? Porque eu não ganhava tanto assim, mas o mínimo que eu poderia ajudar, eu ajudava em casa, tá ligado? Câmera que, tipo, eu comprei. Enfim, recebi essas críticas que me travaram de uma maneira, sabe? Que meio que deixei, sei lá, um sonho, assim, de estar produzindo conteúdo pra internet e tal, irem vão pro comentário de outras pessoas, né? E, geralmente, esses comentários vêm de pessoas que a gente gosta muito e admira muito, tá ligado? Isso que ferra um pouco, porque são comentários de pessoas que têm uma certa influência na nossa vida, tá ligado? Mas o lance é sempre siga a sua intuição. A intuição, mano, nunca erra, tá ligado? Siga a sua intuição, por mais que haverá críticas e tal, mas siga a sua intuição, porque eu deixei de seguir e, sei lá, comecei o canal em 2018, estamos em 2024. De 2018 a 2020, voltei em 2020. Foram dois anos. Se nesses dois anos eu tivesse continuado a produzir conteúdo, talvez hoje eu saberia mais, talvez hoje o canal estaria bem maior, sabe? Talvez hoje, enfim, tantas possibilidades que eu poderia ter tido se eu não tivesse parado, tá ligado? Então, isso me dá um... me corrói um pouco pelo fato de, tipo, era mais eu comigo mesmo, tá ligado? Tipo, mexeram com o sentimento que eu tinha ali na época e eu meio que deixei levar e vim arrastando esse sentimento durante todo esse tempo, né? E quando eu voltei em 2020, passei muitos perrengues, mas até então, como eu tava mais... como eu tava afastado, né? Como eu já tava morando na Irlanda, então, se isso disse comentários, eu não ia estar lá, então ia ser mais fácil, né? E os comentários que houveram no momento que eu estava aqui com as pessoas que estavam próximas de mim aqui foram comentários de tipo, mano, porra, achei legal a ideia, achei bem interessante, continua, continue e tal. Então, são esses comentários que eu venho trazendo ao longo desse tempo, né? Que eu continuo produzindo conteúdo. Faço porque eu gosto, né? Eu gosto muito de curiosidades, então hoje o canal já abrange outros temas, eu não falo tão diretamente a música porque eu tive problemas com monetização, inclusive YouTube, monetiza nós aí, porque, mano, os vídeos que eu tô postando agora não tem problema nenhum com a plataforma, né? Vocês autorizam eu fazer o conteúdo do jeito que tá agora na plataforma, então monetiza nós aí porque, meu, consegui 10 mil inscritos já, já atingi as 4 mil horas que precisam ser atingidas, já consegui tudo, só monetiza nós aí, por favor. E... Enfim, então, mano, é isso. Tipo, um monte de coisa passando na minha cabeça, então eu tô muito feliz por ter batido esses 10 mil inscritos porque, como eu falei no começo do vídeo, tipo, horas e horas eu tento trazer o conteúdo de uma forma mais descomplicada, né? Quando eu pego algum assunto que é um pouquinho mais chato de entender e tal, eu tento fazer de um jeito que fique fácil de entender e pra chegar nisso, poxa, eu passo por... É difícil, sabe? E... Uma outra análise sobre esse vídeo em si, sobre esse React, é que na época eu não produzia roteiro. Então, esse vídeo, vocês conseguem ver que foi muito falado de tipo, eu falava e tinha uma hora que eu parava e pensava e falava, pá e tal, então era um vídeo sem roteiro total, né? Não tinha roteiro. Então, o vídeo fica, vamos supor, mais dinâmico. Se eu soubesse o jeito de falar naquela época, ficaria um pouquinho mais dinâmico porque de fato eu não tô lendo nada, não tem nada roteirizado, é tudo que vem na minha cabeça, pá e tal, mas eu meio que me perdi nas ideias ali, na troca de informação, tá ligado? Então, por isso que hoje em dia, pra mim, conteúdo sempre tem que ter roteiro, por mais que sejam tópicos, tópicos, eu coloco tópicos ali e tal, e vou seguir nos tópicos, mas tem que ser roteirizado, porque senão fica sem perna e cabeça, e na hora da edição fica muito difícil pra editar vídeos assim e tal, então enfim, hoje em dia, meus vídeos são 100% roteirizados, né, vamos falar, 95%, porque os de vlog, eu ligo a câmera e falo, é mais fácil, né, eu posso roteirizar em tópicos, mas os vídeos de tipo, entretenimento, de curiosidades, ou tipo, até mesmo educativos, são 100% roteirizados, então, eu de fato leio, né, mas antes disso, um puta tempo de pesquisa, né, eu tenho um vídeo aí que fala sobre a ebulição global, que só esse vídeo demorei três meses pra fazer pesquisa, pesquisando em vários sites, em outros vídeos, outros conteúdos que me ajudaram também e tal, então, enfim, pra trazer o conteúdo, hoje em dia, exige muito de mim, assim, nessa parte, mas enfim, faço muito porque eu gosto, mas também quero muito ser monetizado, porque me consome muito tempo, né, às vezes eu tenho que abdicar de rolê, ou de fazer alguma coisa, né, enfim, me abdica muito tempo, então, quero ser monetizado por isso, né, e é isso, continuo aqui na luta, cheguei a 10 mil, agora minha meta é bater 30, né, depois 50, depois 100 mil, consegui a plaquinha do YouTube, mas enfim, tô muito feliz com os 10 mil, com os 10 mil, quero muito agradecer você que tá aí do outro lado, que me acompanha, que me assiste, se você gosta muito do meu conteúdo, por favor, compartilhe com outras pessoas, porque isso me ajuda assim, ó, um montão, tá ligado, me ajuda muito, então compartilhe com outras pessoas, e é isso, e se tiverem ideias de vídeos, de conteúdo, joga aí nos comentários, que eu vou dar uma lida e tal, e produzir o que vocês me pedem, que afinal, tipo, canal, eu que desenrolo aqui e tal, mas se não for conteúdo que vocês gostam, então não tem tanto sentido, né, então eu gosto de desafios, então, o que vocês quiserem aí, coloca nos comentários que eu vou produzindo, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado, eu confesso que é um vídeo meio que vergonha, de fato, porque mudou bastante, mas enfim, tô bem feliz, por essa trajetória, né, por essa mudança, também na minha cabeça, meu mindset e tal, e é isso, então, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo pra ajudar, pra fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, mande pra outras pessoas, e nos vemos no próximo vídeo, demorou? Fui, rapaziada! E aí, Legenda por Sônia Ruberti